Bom dia, bom dia moçada! Pra quem não me conhece, sou o Alisson Rios Aqui do canal WR Positiva Tamo por cá em busca de um carregamento E tomar um cafezinho, né moçada? Não vira sem café na estrada, não vira piar Pois é moçada, não sei se vocês observaram Na minha última postagem foi um vídeo de um acidente Na BR Na Geo 20, né? Ali quem vai de Planaltina pra Brasília, Formosa, Goiânia Ali é caminho também Eu estava descendo ali a Geo 20 E o GPS acusou congestionamento à frente Eu fiquei sem entender, né? Aí eu disse, uai, mas que congestionamento é esse piar aqui Que tá ali na frente E aí fui descendo e observando, né? Toada 5 por hora no congestionamento Às vezes o carro parado Uns 30 segundos, 20 segundos o carro parado E tô lá Observando É moçada, o pessoal tá jogando água aqui no pátio aqui É muita poeira Graças a Deus, tão jogando água, né? Ao contrário de outros lugares que já foi E o povo não joga água no pátio piar Deixa a gente morrer Da poeira Mas tá valendo, né? Deus no comando sempre E... E a gente vai Tentando no máximo se adaptar à situação É... Eu ia descendo, moçada, na Geo 20 ali Sentia do Brasília E aí eu vi logo à frente Aquele caminhãozinho tombado lá Que vocês viram lá No vídeo É... Uma carga de melancia E o pessoal Abutris Como fala A... Palavra correta, né? Os Abutris Pra não falar outro nome Estavam lá em cima, né moçada? Pegando a carga do cara Que... Falta de respeito, né? Com o companheiro Apesar de ser uma carga perecível Tinha que pegar mesmo Mas só que Do jeito que eles estavam pegando lá Jesus Cristo Com certeza era pra revender Mas... Acabei postando esse vídeo aí Do acidente E... Hoje quero falar aqui um pouco pra vocês Sobre... A segurança, né? No trânsito Que a gente tem que trazer É... Pro nosso hábito De dirigir com segurança, né? Eu praticamente Graças a Deus Nunca participei De nenhum acidente E nem quero participar É... Seja... Eu ocasionando Ou seja Outra pessoa Que venha ocasionar O acidente Com... Comigo Eu não quero Peço pra Deus Todo dia Livramento disso Porque é uma situação Bastante desconfortável Ainda mais Quando a gente tem lesão, né? É... Bastante desconfortável Mas é isso aí Eu fui Estava descendo lá E... Acabei capturando Aquelas imagens lá O que eu tenho pra falar Sobre segurança, né? Galo É que... É que... Se a gente Precaver O... O nosso dia a dia A nossa rotina A gente vê Por exemplo A minha rotina É motorista de carreta, né? Eu trabalho Nas BR aí Nas BR Nas marginais Às vezes até mesmo Dentro das cidades E eu tenho que ter O tal do olho do gato, né? Ter que observar tudo Tudo que se passa Nem que tá ligado E... O que eu... Recomendo É a pessoa dirigir Com segurança Na... No KM autorizado Pela BR Ou pela rodovia Se a KM é 80 Por hora Vamos a 75 Vamos a 70 Que sai a 80 Mas com responsabilidade positiva Na estrada de chão Eu vejo muito O pessoal aí Que desce aí Na estrada de chão mesmo A 80, 70 80, 70 E... Na hora Vem um buraco ali Ou um... Ou uma curva de nível O... O caminhão Não se segura na pista É... Falta de responsabilidade Positiva É isso que eu falo Nem dirigir com responsabilidade A gente Pode evitar aí Em 70 A 80% Os acidentes Dirigindo com responsabilidade Positiva E é isso que eu repasso pra vocês Ver também a questão Dos freios Do caminhão Ou da carreta É... Verificar pneus É... Verificar A parte elétrica Tudo isso Ajuda A não ocasionar acidente Moçada E eu Particularmente Como eu falei Graças a Deus Não quero me envolver Em acidente É... Graças a Deus Até hoje também Nunca me envolvi Trabalho sempre com segurança Trabalho com... Numa velocidade Que tem como eu... Eu... Brecar o caminhão Tem como eu... Ter aquela visão Do que está acontecendo Na minha frente E o que está acontecendo Na minha retaguarda Então... O que aconteceu lá Eu achei... Não julgando o motorista Né? Não sei o que aconteceu Mas... Eu creio que se dirigir Com mais responsabilidade É... Com... É... Não sei se lá Pôs sono Né? Às vezes pode ser A pessoa Dormiu no volante Mas não estou aqui Para julgar Imagina se eu estou aqui Para falar Que o cara fez isso Fez aquilo Não Eu só postei aquele vídeo Para mostrar para vocês É... O que pode acontecer Né? Não sei como foi Aquele acidente Mas... Geralmente vai ocorrer Um acidente Um dia a gente Pode estar... É... Propício A... Acontecer um acidente Com a gente E aí eu postei Aquele vídeo Nesse... Nesse intuito De mostrar para vocês Que a gente tem que trabalhar Com segurança Não adianta pressa Não adianta... É... Essa correria Por carga É... Ah... Vou carregar Vou descarregar Não adianta moçada Sei que a gente Trabalha Pelo mísero salário Para sobreviver Mas... Não adianta pressa Devagarzinho Também chega Como eu costumo Falar para os colegas Rapaz, devagar chega Se eu não souber Onde é Eu vou lá perguntando Como é que é Como é que chega Mas o intuito Do vídeo É que até falar Sobre segurança É esse recado Que eu tenho A passar para vocês Não sabe Dirija com responsabilidade Verifica a manutenção Do seu carro Do seu caminhão De sua carreta Ver freio Principalmente É... Tá Tem que Se adaptar O nosso dia a dia Essa questão De segurança Então moçada Qualquer sugestão De vídeo Aí Vocês podem mandar Para mim Compartilha Esse vídeo Se gostou Comenta aí embaixo É... Dê aquele velho Like aí Para a gente E vai comentando O vídeo aí E mostrando Para a gente Gravar outros assuntos Eu estou aqui Aberto A sugestão Expositiva Que Deus abençoe Cada um de vocês E para quem Não me conhece Tome a falar de novo Sou o Alisson Rios Aqui do canal WR E tentando Explicar Para vocês Mais ou menos A rotina O que acontece Aqui na boleia O que se passa Nos nossos pensamentos Aqui atrás Desse Para-brisa Positiva Moçada Que Deus abençoe Cada um de vocês Vou ficando por aqui Tchau Obrigado Moçada Moçada